e aí a noite um negócio de carga valiosa um card com isso que isso nossa rapaz vamos procurar mano bora trocar de cabal de buggy bo de buggy bode 4 ciclo ai tipo aí cara eu tenho 24 ciclo eu Então bora, nós chamamos o pessoal que quiser Vamos pegar ali o 4 e 5 Que isso, meu irmão Palhaçada, hein A gente vai usar o nosso favor, querendo ou não Porque, cara O cara, eu tenho certeza Não sei quem é que ele vai colocar de advogado, não Mas tem dois advogados novos lá Que eles parecem trabalhar muito bem Tem dois que é de advogado e não, né Mas tá fechado comigo, tá Fica sossegado Bora lá, bora lá Rapaz, tem algum dos seus Acelera, rapaz Cadê esse teu suporte Quem que vai Acho que ninguém que vai não Ô, Manu De onde que tá essa carga, você viu Não, não, não Já senti tranquilo lá pra frente, pera aí É, pra levar ele aí Ninguém quer ir não Não, de que é essa carga aí agora Como nós achamos ela Ah, vamos, vamos Vai na frente que eu te sigo Minha mente é ruim, cara É mais fácil ir na frente Vai devagarinho, vai devagarinho Ei, Gerson, velho Vambora É, não é ruim nada A mente dele tá até boa lá Opa Começou a pular Ixi Passei Vambora Vambora, rapaz Cê é louco, hein, rapaz E a trem aqui é doido mesmo, hein Aqui o trem é doido, rapaz Vamos entrar numa rádio? Que rádio? Sei lá 350 Tô sem rádio Tem que comprar Você não tem, não? Não, eu perdi a minha E aí Bom Você acha melhor por outro lado? Não, ponte zancuda Pelo outro lado Ah, é mesmo Você sabe onde a gente fez a corrida? Hã? Sei, sei, sei Então, é lá Papá, Gerson está acelerando Acelera, rapaz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí o meu dele é do jar sem querer opa e vocês já vim vambora o rejeito acelera 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 será que nós acha esse tal caminhão cara difícil acho difícil opa caraca achou um caminhão cara você é louca hein cachoeira tá achando que é só preiboy que vive copacabana né rapaz rapaz ixi tombou acelera cara vai pega esse trem cara pega esse trem cara pega porro Gers tá comigo Gers tá comigo vambora ai caramba tá tranquilo tá tranquilo vambora rapaz acelera vê se dá de montar aí vê se dá de montar não dá não dá calma aí vai tenta larga ele no chão larga ele no chão calma aí velho tá aberto outro quatro ciclo tá fechado abre o seu quatro ciclo aí Gers abre aí tenta abrir tenta abrir tenta abrir aí out L boa acelera Gers acelera Gers vambora rapaz acelera bora atrás disso que tem aí rapaz vamos pegar tudinho é tudo nosso nada deles apesar que eu não tenho arma né mas tudo bem mas vai dar tudo certo confia vai dar tudo certo vambora Gers acelera esse trem rapaz rapaz o trem tá feio hein gente o trem tá feio não foi não cara foi não que isso cara puta que pariu o cara tá armado ali mano cadê o caminhão cadê o caminhão cadê o caminhão ah o caminhão tombou só tô pelo entretenimento só pelo entretenimento o que é isso cara os cara aqui é malvadão ai os cara tá trocando embalo ali os cara tá na maldade ali quer atirar vixi cara só tô pelo entretenimento só tô pelo entretenimento só é tu pode matar o P1 e o P2 mano mais nada ó só tô pelo entretenimento aqui tá rapaziada se chegar até a família tu pode matar os outros ô rapaziada oi eu só tô pelo entretenimento aqui só tá só quero só quero pegar nada não que os cara apontou a arma pra mim cara eu fiquei desesperado eu passei mal cara eu fiquei nervoso leva leva o caminhão quem pegar nele e vai até a vaza vai dar tudo certo no caminhão no caminhão tá tá tem alguém vivo ai tem alguém vivo Gerson tem alguém vivo Gerson rapaz tem gente vivo tem gente vivo lá Gerson vai dar ruim pra nós rapaz esse trem tá feio hein tá feio mesmo e aí ei só tô pelo entretenimento hein pai não quero nada não rapaz rapaz o trem tá feio eu tô passando mal tô nervoso cara eu tô passando mal cara eu tô nervoso cara esse bagulho tá zoado tá tá mesmo tu viu cara por que 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 tá sumindo o caminhão toda hora por que que tá sumindo o caminhão toda hora porque ele tá bugado e agora o ZDM tô nem tentando consertar e aí e aí e aí é acabou isso é o Gerson cara o Gerson tá de põe para cima que é isso Gerson sabia que você curte essas coisas não cara por favor pai vai responde certo cara tá escondido ali na direita cadê cê é louco cara perigosa hein caraca eu deixei minha chavinha no carro eu tenho uma chavinha cara eu tenho uma chavinha tá no meu carro lá no estacionamento tá ouvindo aí deixa os caras metendo a bala os caras matou a DM meu irmão palhaçado isso aí ô mano aqui no caminhão os caras estão matando a DM velho porque o caminhão tá bugado mano e aí olha lá os caras estão matando a barra da onde cara os caras estão matando a cara do DM velho mas que que tem nesse caminhão aí gente e aí e aí Gerson calma aí Gerson cê tá passando mal aí cê é louco treta feia aqui hein rapaziada olha lá os caras matando olha lá os caras matando mesmo toma faleceu lá ó sacanagem ai meu Deus do céu até ir e aí e aí e aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ajuda o Gerson que ele tá passando mal aqui Calma aí Ô Doutor Ajuda o Gerson que ele tá passando mal O Gerson aí pelo amor de Deus Espera aí fora por favor Sim senhor Ai meu Deus salva o Gerson Gente eu saquei o cara lá O cara tava com Essa metralha dura Infelizmente seu amigo não resistiu Não pelo amor de Deus Doutora O Gerson e agora? Agora vai pro Nicrotério Não faz isso com o Gerson Não meu camarada do peito Infelizmente é assim a vida Palhaçada Doutora Deixa eu ver se ele tem alguma coisa aí Pra levar pra família Agora já era Tinha que ter pego antes Que isso Doutora Você vai ser ruim desse jeito? Eu não posso É regra do hospital Não mas é isso entre nós O Gerson ia querer isso Eu sei A sala do Nicrotério tava aberta Tô chegando aqui agora Tinha um mano lá dentro Que isso Doutora Deixa eu pegar o documento do Gerson aí No bolso dele Ah quer que eu saia? Ah posso pegar aqui então? Não sai lá fora por favor Tem elevador aqui? Tem aí na frente Ah obrigado Obrigado não Porque você não me ajudou Palhaçada hein Paga imposto pra nada Vambora O Gerson faleceu gente Não tem mais nada não Eu vou lá e aguardar isso de garagem Eu vou lá e aguardar Essa arma que eu peguei rapaz Tá maluco? Olha os caras meu irmão Estentando no Corvette ali Deixa eu Guardar o que eu peguei do cara Que é assim né gente? É assim que eu vivo Deixa eu guardar aqui os parados rápido 144 Eu tenho que lavar esse dinheiro Guardo o carro meu Deus Guardou 15 304 Juntar tudo essa grana aqui Pronto Ih tem corda também cara Depois eu guardo O Gerson foi pro saco gente Tem mais como não Tentei salvar o Gerson Vou ter que buscar ele Ô louco cara O que é que é cara? Foi mó hein cara Poxa Rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque Já deu Foi muito bom hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo seu Que curte esse vídeo E o GTA Roleplay Fechou 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma